Música É, 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 nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Beatbox aí, caralho É, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Pra ele soltar o telefone Música 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 Tamo descendo pra baixada, as novas já se assanha Legalizando, fundo verde eu gosto mais do que lasanha Tava igual é É, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher É, 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 nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Nós tem XT, tem 600, R, R, 900 L1, rap só com calor, elas não aguentam E o balão deを, o jogador, vai te explica como é que é O DJ no tamborzão, desse mano eu boto pé Sabe qual é? É, 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 nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher O cara, o cara me somando é foda É, 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 nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Quando nós chega na balada, sempre tem respeito Quando as aves encosta, joga o tapete vermelho Nós sabe fortar, nós mete mala mesmo Graças a garrafa de xantão e o balde de gelo Sabe qual é? É, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Pitbox aí, cara É, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Xandão pras menina, balinha e tequila pra divertir Nós dá vida de luxo, com férias no Havaí Pega o primeiro voo, passagem classe A Porque nós mete mala mesmo, nós sabe fortar Sabe qual é? É, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher É, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Muita mulher Tu quer os melhores funkis? Aquele que estrada no som Então vem com nós, detona funksp.com Tchau, tchau Tchau, tchau